Música Para o Samboy, olha a promoção bacana, hoje é dia de Bogotei Você leva, compra um sanduíche e ganha outro Compra um sanduíche de 15 centímetros e ganha outro aqui no Samboy Leva dois, paga apenas um, leva dois e paga apenas um Todo mundo está comprando o Samboy, barato, gostoso, saudável Top de linha, olha, lembrando vocês, temos novinade Novo recheio, dá um lembra cá, experimente aqui, olha, top, gostoso Alô patrão, não deixa a patroa mexer com o janto hoje não Vem para o Samboy Música Alô patrão Música Música Música